Senhor Padre Heide, de santos com toda confiança a Deus, com a equipe do livre, que ressuscita a glória de santos e de pobre corpo, que hoje executamos, e a glória salve dos eleitos, que alcança a misericórdia do juramento, para que, resgatado pela morte, abençoados os pecados, seja reconciliado com o Pai, e transportado dos nomes do bom pastor, ele é sacosado e eterno acompanhando o Cristo rei e de todos os santos. Santo de Deus, ministro ao Senhor, anjo do Senhor, conhece o encontro, acolhe a sua alma, levando a presença do Altíssimo, Cristo te chamou e te receba, os anjos que acompanham o Senhor de Abraão, acolhe a sua alma, levando a presença do Altíssimo, dai-se o reposo eterno, e acolhe a sua alma, levando a presença do Altíssimo. os anjos que conduzem ao Altíssimo, acolhe a sua alma, levando a presença do Altíssimo, e introduzem na cidade de Santo de Jerusalém. agosto eterno, e acolhe a sua alma, levando a presença do Altíssimo, e acolhe a sua alma, levando a presença do Altíssimo, e o Senhor de Deus. Com minha mãe estarei, na santa glória brilhada, junto à Virgem Maria, no céu que loucarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. Ó Deus, que da morte do Vosso Filho, Jesus Cristo, Jesus Cristo da morte da cruz, Pelo Seu sacuntamento e ressurreição e santificações juntos, assim restauraste para nós a Bíblia e a Igualdade. Acolhei as nossas preces pelo nosso irmão, ainda que tornou todos os mortos, reputados por Cristo, e esperam a rir de ressurreição. Ó Deus, que dos mortos, aqueles que serviam na terra, como Padre Rai, em verdade, nos nomes dos céus, com alegria por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ai do Senhor, recuso eterno e brinde para a nossa luz. Amém. 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 Vem raiva, que me cumpriu, como dono bom franciscano, pois da terra de Lua São Maria lhe espalhou, em seus gestos, em seus aconselhamentos, em seu ministério, seja por ir no colo desta Virgem Santíssima Imaculada, que o apresenta ao Senhor das Forças. Descanse em paz. O Senhor esteja em paz. Eu esteja em paz. O espelho de intercessão da Virgem imaculada, sejamos todos abençoados em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Os senhores que têm ainda a satisfação do atalouro, do atalouro, do atalouro. Vamos fechar, as pessoas que é a capacidade do Senhor. A nossa preparação do Senhor está saindo, até agora. Amém. 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 Amém.